tem que ser bem acima já morri muito nessa parte tu é doido oh, justamente por causa disso que eu penso que ele vai se pendurar ali oh, agora foi merdinha mesmo, né quem vier, leva checkpoint pro boss quase nem esquece desses caras, hein amuleto ruivo aplica bastante amplifica bastante a força de ataque enquanto o usuário estiver quase morrendo não quero nem ficar perto da morte agora o Bel é ali, ó não acredito de novo, velho você tá doido, meu vem, bicho eu não queria ativar essa armadilha aqui é eu não queria pra cá não preciso fazer nada, né ah, não ah, não, velho cadê um negócio desse? onde eu vim parar? onde eu vim parar? pronto 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 esse bicho é forte, hein e o de força desse carinha aqui é de ser brincadão é de ser brincadão jaqueta do alquimista pô, caramba eu já pudei puxar da alavanca ali, ó o vacilo agora não tem como voltar ah, tem sim opa aí, ó já vou tretar com o boss não quero nem conversa passar um fogo na mão é por enquanto deve ficar com isso daí mesmo pois aí vi de cura armadura divina passa mais um fogaréu e vamos pra treta tomo, hein já começa apanhando até esse pitoquinho aqui, ó esse pitoquinho aqui dá trabalho temer ou sei lá dente do fedor mais pútrido temer ou sei lá ai, seus fedorento tem alguma coisa aqui pra baixo deixa eu optei pra cima primeiro, né acho que é o caminho certo, né é, deve ser deixa eu ir aqui primeiro esse cara tá morrendo esse cara tá morrendo tudo de queda lá, ó eita não, 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 não o NPC tá ali em cima, hein o NPC tá ali em cima é olá olá, estranha você é como eu, não é? você também caça moços pelo sal deles, né? sim foi o que eu pensei a minha caçada me trouxe a este brejo essa caverna aqui embaixo tem uma passagem bloqueada mas eu reconheço a barreira ela se chama rubestáculo existe uma marca que permite que você atravessa o rubestáculo com a luz de uma tocha é um segredo guardado as sete chaves por nós os testes de sangue mas as circunstâncias atuais são críticas quer a marca para você? quero muito bem, me dá sua mão marca do rubestáculo veja com os olhos de um caçador o meu povo criou as barreiras de rubestáculo há séculos para conter os monstros caçávamos pesadelos escravos bestiais animais possuídos espíritos demoníacos as vezes capturávamos nossas vítimas para aprisioná-las no rubestáculo essa ilha está cheia de rubestáculo mas não fui eu quem os colocou não sei como construir rubestáculo e acho que mais ninguém sabe o segredo morreu há gerações vou mais repetir bom agora para explorar só depois porque se eu cair daqui eu morro aqui tem que usar a tocha chegamos chegamos a algum lugar fechado aqui é uma área escura que nem comprecia agora não tem uma técnica para isso rapaz aqui tem um inimigo forte vamos ver ele primeiro forte da lenchá aqui a gente vai para concluir a quest da ladra e queimei fi pronto matando o cavalo esse cavalo aqui é o pronto estamos forte vamos descobrir mais um santuário e mais um credo vamos ver quase não dá tempo sujei gás é assim que se fala ai ai ó boa fui de nível bora bora aqui ó ponte de sabedoria vontade vou precisar de mais 6 boa ele vende uma besta do pelotão escudo urgival brinca de algodão caraca poxa ele se pendura aqui na e ae luz e espada pulo ataque espada necessária para pulo corte 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 pula ataque ataque poxa colet cheque e não dá comigo ai não vai não Vai saber Eu tenho alguma manha que eu não tô manjando Olha só com uma outra técnica agora E aí Fih Viagem segura pela Baia Quer ir para o leste minha amiga? Sim Vamos então Então vamos Boa Praia distante E concluindo a quest da Da Ladra Tem muitos naufrágios por aqui Tenho certeza que vou conseguir montar alguma coisa Obrigado por me trazer Por me fazer companhia Eu te levarei comigo se eu pudesse Se eu pudesse prometer uma viagem segura Mas como não posso não vou te levar Além do mais você precisa encontrar uma donzela Seja ela princesa ou escrava Pelo seu trabalho Toma aqui uma parte do esporte que encontrei Ela conquista com alcançada Spoiler que eu encontrei Tomo congelado Se você arranjar uma forma de sair dessa ilha Vai para a Costa Arotia Encontra o Falcão Vermelho e pergunte pro Eduard O meu nome não é Eduard obviamente Mas é assim que você vai me achar Concluímos a quest dela Fechou O meu santuáriozinho Boa Uma coisa aqui Aqui agora eu posso usar né Boa Maduro Divina Isso mesmo Vamos Vamos tirar aqui Aquele item lá é o As armas que vai ter o mais set Se não estiver enganado O pessoal se jogou Tudo aqui ó Ó Morreram tudo de queda Vamos aí Tem uma escada aqui gente Essa escada aqui foi pra onde? Deixa eu ver Ah bosque da escuridão Não tenho nem a técnica pra avançar nessa área ainda Preciso do impulso Sobe, sobe, sobe Praia distante The Far Beach Colher de prata Pra cá também Não posso ir Gratido por Pô, acho que pra baixo Tá um boss né Tô enganado Só que me lembro Usar lapso ou impossível espectro É da hora o céu aqui Avança esperar a mensagem Tem alguma coisa pra cá? Tem, claro né Ó Forte ali hein Vai pra lá Opa Orelha de corsário pútrido Saco disso Terra que eu tenho que entregar pro carinha Eu posso voltar ali por cima Pelo outro lado Por aqui primeiro Só tem que lembrar onde o carinha tá Pra entregar esse saco de terra aí pra ele Cuidado abaixo o ataque Poxa, tem uma escada aqui Alguém vai me atacar aqui? Vai Vai Mangual marcial Plérigo de pedra Mangual Pô Ziggurat do pó Fazer o ferendo Colocar um guia aqui logo Líder Clérigo Deixa aí Aumentar a potência das preces é bom Ganhar sal na região Aumenta o ganho de sal É bom hein Eu vou deixar só esses dois aí mesmo Já tá vendendo alguma prece nova? Tá Interversão em tétil Provavelmente aumenta a defesa do feiticeiro contra ataques mágicos Comprar Obrigado Venha aqui que eu ia te descer o sarrafo Galerinha aqui é forte hein Efígie cinzenta O boss é bem parecido com esses bichos aqui Hum Não, pra cima eu não quero nada não Pra cá Eita Dando a volta ali por cima Eu vou lá Pegar aquele Aquele saco de terra Ah, tem esse inimigo aí Nem compensa Passar ruxadão aqui neles Aqui sem eu tenho uma coisa Pesta de sangue Acho que também não deve ter passado secreção Pesta aqui não O templo arruinado Gardanha de guerra Ah, aquele cavaleiro ele tá por aqui em algum lugar Foi Caraca isso Poema de soldado Ordem de senhor Caraca Será que eles dropavam tudo isso não? Filho da mãe voltou na hora É brincadeira, cara É brincadeira, meu Passar tudo de novo Quais? Orelha de Arrox Passa por aqui já ganhando um esqueminha, né? Toma Ainda não consigo Ainda não consigo Ah, tem que fazer tudo de novo E eles não dropam nada, né? Ah, tem que fazer tudo de novo Ela vai aparecer tudo de novo aqui agora Forma de um soldado Ídolo afogado Boa Ah, tô com tirando essa espada, hein? Vou trocar Logo, logo troco ela Vamos ver o que dá pra usar aí Faz Porra, o que esse cara tá usando? Isso, vai pra lá, vai pra lá Cuida, mãe Agora você vai me pagar Aí, ó Nossa, tá estranho aqui Pra não enganar Daqui é um corta-caminho Embaixo Essa roupa parece legal, hein? Interessante Nossa, mas Zero defesa Corte de fogo Eletricidade Veneno Ih, ó Ué Equipamento Tá bom Menos de 50 Ali, ó Caracas Pra esquerda Pra esquerda Red Hall É isso Red Hall Queijos Estamos desesquecidos É que vai ser útil Manter aqui A galerinha aqui Que Invisível E começa a aparecer O primeiro Mimic Alquimista de pedra Três vontades gigantes Já tem um boss ali Do outro lado Impossível Impossível pulo Ah, já tá equipado Boa Tem algum guia aqui Pra colocar aqui Não tem nada Deixa o líder aí mesmo Conselho Bom de defesa Conta Com escudo Na região Do santuário Legal Coloca esse mago Aqui Vai Pra não falar Que eu chamei ele Uma vez Homem Sussurro Caçador De corações Isso aqui Tu já Podia ter feito Ídolo Ambar Dá um rolê aqui Aqui é chato Vem aqui Vagabundo Não Nossa Já passou Efeito Oxi Não era isso Não Tá valendo Mas Sussurro Esses bichos Aqui Aria Morreu Aí Hum Boa Tiro de perdeneira Tem pistola Aqui Também Negócio De pula Aqui Nesse jogo Agora Tô até Com trauma Fogo De piche É Parece que a galerinha Aqui tem uma fraqueza Fogo Não é o mínimo que não Krug Armadura pesada Não posso usar nada E Acima Tá o boss Caramba Oxi O que eu tô fazendo Gente Ele morreu de queda Só não morri Porque ele se agarrou Ainda Ela no caso Dá um frio na barriga Esse negócio De pulo Olha quem tá ali Olha essa arte Comerciante Peraí então Vou usar Vou enfrentar Esse bicho aí Não vou Tomar aqui um Kisuko Deu Aí ó Droparam Um Outro Só mais um Se a arma Tivesse com fogo ali Ele teria morrido Não dá pra ter liberado Aquele caro ali Já Não né Vem galerinha Faz subvisão Mais um Merda Boa Anel de Auretita O que o anel faz Eu já posso tirar Esse aqui Cano elétrico Isso aqui vai ser Boas lá de cima Trava Três Bigão Três Bigão Mas aumenta a defesa Contra ataques físicos Isso aqui é bom Se o Boscow Enfrentar Agora é só Ataque físico Carinha é Puta Hein Puxo forte Cinza de cabaleiro Do machado de bronze Portal Moço Até Esquerda O Boscow Tá aqui Tá aqui Uma cura Uma dura divina Ainda tá o esqueminha ali Que merda Será que vai demorar muito Pra passar esse efeito Meu Bora Fih Eu passo durante a luta Vai Inquisidor Entocado Caraca Começa assim Passa o efeito Calma aí Agora vai Ajudar a mãe Na hora que eu bater nele Valendo Boa Redome Cinza do inquisidor Entocado Não poderia ter morrido Aqui velho Aqui já é mulher E aí Tchau